MÚSICA 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 É isso aí. A política não tem uma interpretação. Mas todos entendem. O mestre Doudou. Eu não sou um jurista. Mas todos entendem. O mestre Doudou. Todos entendem que o mestre Doudou. O que é isso? O que disse. Que ninguém pode excluir. Que ele. A lei eleitoral. Que ele. A lei eleitoral. Que ele. A lei eleitoral. Esperezo. Que isso é. Então, também. Que ele. Que ele. Que ele. Que ele. Que ele. Osmães Sonko Agora eu vou te dizer Agora eu vou te dizer que Deus não se comunicou Quando eu me falo Eu vou te dizer que Deus não se comunicou Porque eles estão nos bancos judiciais E eu vejo que a defensa de Osmães Sonko Eu vou te dar uma influência negativa Então eu vou te dizer que Todos estão nos bancos em favor de Osmães Sonko Eu vou te dizer que Deus não se comunicou Eu vou te dizer que Deus não se comunicou Osmães Sonko não se tiram Na defensa de Osmães Sonko Em pleins procés Agora eu vou te dizer Todos estão vendo Na Cours suprême, André Verdigam Maître Cheikh Khouré Siba Em pression da declaração Na Cours de Osmães Sonko Não se comunicou Não se comunicou Na Cours de Osmães Sonko Não se comunicou Não se comunicou Na Cours de Osmães Sonko Não se comunicou Na Cours de Osmães Sonko Não se comunicou Não se comunicou Não se comunicou Não se comunicou Na Cours de Osmães Sonko Mas na Cours de Osmães Sonko Som do Estado Não se comunicou Na Cours de Osmães Sonko Na Cours de Oministração Maravilha as eleições, porque você é francês, você é o que você está aqui. Então, a comunicação, é expressão, porque você vê, a comunicação, para você saber isso. Tudo de suite, nós vimos pessoas postar e escrever que, segundo seu avocat, Ousmane Sonko, você pode fazer a eleição. Então, porque você está aqui, porque é seu avocat que ele disse. Então, eu quero dizer, por meio da defensa de Ousmane Sonko, por meio da defensa de Ousmane Sonko, porque, por meio da defensa de Ousmane Sonko, por meio da defensa de Ousmane Sonko, isso é a comunicação, que é perniciais, que é o que você está aqui. Agora, eu não tenho nada a dizer, mas apenas a gente, mas a gente tem a gente. Então, isso, é o que eu sou, é o que eu sou, é o que eu sou, é a opinião. Porque nós sabemos, que nós somos, que nós somos, que nós somos, porque isso, e mesmo que não se entende a comunicação, não se entende a uma relação. Porque ela é 29, ela é supereira a 6 meses com isso. A gente não tem a juízo, 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 não tem a juízo. Então, um maître que está aqui, Então, no subconsciente popular, uma mensagem de decouragement e uma mensagem de preparação de opinião. Se isso é que os avocados de Ousmane Sonko disseram que Ousmane Sonko possui um processo eleitoral. Não, eu não grato, porque isso é que nós sabemos. Então, eu denuncio com a última energia, essa comunicação orientada do mestre Kurey Sheba, desde as primeiras horas do verdadeiro, para dizer que o homem que ganha, Ousmane Sonko possui um processo eleitoral. Isso é muito tempo, muito tempo. Então, a manipulação e orientação de opinião, o que o homem que ganha é reprise, segundo seu avocado. Ousmane Sonko possui um processo eleitoral. Isso é realmente regrettable para defender Ousmane Sonko. Isso foi desplorado. O que nós conseguimos fazer, em plenso de processo, eu prefiro manter a segurança. Mas agora, como nós vimos na última linha de nós, que os homens são os homens, e os homens vão ter, e depois, nós vamos contrar a comunicação, nós vamos construir uma estratégia, uma estratégia. Uma estratégia de comunicação. Então, nós vamos retenir. O que é que o verdadeiro que é confirmado, não faz o homem que ganha é ineligível. Ousmane Sonko. O que é que o delir é vizê, ninguém quer dizer difumência. Ele vai enviar a uma estratégia para toda outra delir. Então, agora nós vamos enviar os delirios da agenda. Os delirios são os visíveis. O que é que nós formamos a lógica. é obedecer a standards precisos. A lei também pode obedecer a lei ou a letra ou a courriera oficial. Ela tem uma técnica redação própria para dizer logística. Então, se você falar de visa, você pode ler. Mme Bily não lhe. A defamation não pode ver a L29. Então, você pode ler. Então, você pode ler a conta do artigo L30. Agora, como nós somos políticos, nós podemos ler uma interpretação, porque o Conselho Constitucional não era suspensivo para tirar a califação de a presidência de 2019. Então, nós sabemos que o artigo é muito suspensivo. Então, o recurso. Não é um exemplo. O recurso. O recurso. O recurso. O recurso. minha responsabilidade e eu lhe assumo entièrement e totalmente. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL